Quem aí se lembra da Avestruz Master? Pois é, uma empresa que resolveu explorar o ramo do Avestruz, criou ali um sistema de compra de animais, onde você entrava ali como se fosse uma sociedade, um correntista, mas no final descobriu-se que tudo não passava de uma espécie de pirâmide financeira e que no final a empresa quebrou e todos os investidores ficaram a ver navios. Os donos da empresa da época foram processados, depois foram presos, mas os investidores não viram a cor do dinheiro. As autoridades dizem que o prejuízo pode ter chegado perto de um bilhão de reais. Acho que talvez por conta desse episódio, a criação de Avestruz, como uma boa opção de negócio, ficou meio que manchada aqui no país. Criação de galinhas poedeiras caipiras no seu quintal. O guia definitivo para você iniciar sua criação.